Ainda caros, mas com preços gradativamente em queda, os carros elétricos vão ganhando espaço nas ruas. O número de veículos desses modelos em circulação no Brasil aumentou aproximadamente 40% nos últimos anos. Este é o segundo carro elétrico comprado por Felipe. Para o empresário não há escolha melhor. Não preciso mais ir a posto de gasolina. O meu abastecimento de energia é doméstico. Eu chego em casa, conecto na tomada de casa e vou reabastecer. Já são quase 12 mil automóveis totalmente elétricos circulando no Brasil. Só em 2022 já foram vendidos mais desses carros do que o total dos últimos nove anos. Considerando os veículos híbridos, que também usam motor a combustão, já são mais de 38 mil rodando no país. O aumento se deve a motoristas que buscam carros mais tecnológicos e com maior autonomia. Estão preocupados com o meio ambiente, já que modelos elétricos não emitem gases poluentes. O aumento da circulação de carros elétricos no país fez crescer também o número de espaços para recarga desses veículos, os chamados eletropostos. No início do ano, eram cerca de 1.200 estações como esta. Hoje, já são quase 3 mil. Mostra que o Brasil rapidamente se insere nessa grande transição energética em prol da mobilidade elétrica, das energias renováveis e da consolidação de uma nova indústria. A recarga também pode ser feita em espaços particulares, até em casa, em uma tomada de 220 volts. Basta um adaptador. O aumento na demanda aqueceu a busca por lítio no Brasil. O mineral é a matéria-prima das baterias. Somente este ano, mais de 400 pedidos de pesquisa de lítio foram apresentados à Agência Nacional de Mineração. Um carro elétrico zero quilômetro pode custar de R$ 160 mil a mais de R$ 1,5 milhão. Mas a expectativa é que os valores se tornem mais competitivos, como afirma este consultor de mobilidade elétrica. Até 2030, a gente reduza em mais da metade os preços atuais de bateria, de células de lítio principalmente. E essa redução causaria um grande efeito no mercado, que é de fato a gente começar a atingir a paridade entre veículo elétrico e veículo a combustão. A paridade de compra entre um veículo elétrico e um veículo a combustão. A paridade de compra entre um veículo elétrico e um veículo elétrico e um veículo elétrico.